A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real, isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pésar aí para vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo e se inscrevendo no canal, não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? É o seguinte, estou com o menor na garupa rapaziada, vocês viram que o vídeo passado só foi bolete rapaziada, só desacerto e agora tem que dar certo, fala aí menor Mano, tem que acontecer agora, parça, entendeu? Agora tem que dar certo rapaziada, vamos mandar a mexinha aqui já, mano? Aí, aí, já fiz completo, mano rapaziada, pegou, já livrou já de uma matança que podia acontecer, entendeu? É só eu não errar a mexinha, mano, é só eu não ramelar, maldão não tá... Ô parceiro, quanto você quer nessa tiger aí? Essa daqui? É Pô, mas você que eu não vende não, mano Você não vende? Essa daqui não, pô, tem 9 de drag, pô, você quer essa não? Ô louco Rapaziada, quer ver como é que eu vou... Ô parceiro, mas pera aí, pera aí, parceiro Ô irmão, vamos negociar ela, desce aí pra não negociar ela Você vende por quanto ela? Fala seu preço, dá seu preço, irmão 1 e 200 agora 1 e 200? 1 e 200 pra ir embora Mas ela é rápida? Mano, é boa a moto, mano Posso fazer um teste, um teste drive nela? Teste ride, né? Que fala em moto Teste ride? É É, menor, vai na minha tiger que eu vou comprar essa moto aqui Vai Ô parça, não rouba não, parça, que que é isso? Ô cara, roubou sua moto, eu vou atrás, parceiro Pera aí, parceiro Vai, vai, vai Moscou Na hora de que é a mata? Vamos subir, vamos subir Panguão, rapaziada Achou que nós ia com... Ô mano, vocês acham que nós comprar a moto, rapaziada? Faz favor, né, mano? Logo nós comprar a moto já Com uns panguão rodando na cidade aí Mano, já vamos botar essa mina onde, rapaziada? Aqui, ó, tem uma matinha boa aqui, mano Pera aí, que eu vou... Na verdade, não vou deixar lá, parceiro Vamos... Deixa eu ver aqui Vai aqui mesmo, parceiro Aqui Quem lembra dessa mata, rapaziada? Tava eu e o Ale, mano Nós fez uma mata só de... Se não me engano, foi só de BMW, rapaziada Eu e o Ale, mano Foi a que nós descobrimos essa mata O vídeozão ainda estourou esse vídeo no canal aí Depois vocês procuram que tá o... Há 40 anos com a capa do Macedo aí Na bolha Vocês vão ver Esse vídeo ficou top, rapaziada Depois vocês passam lá e assistem, mano Aqui, ó Bem aqui a mata, rapaziada Entendeu? Aqui, mano Já era Já... É o seguinte, né Vai deixar... Deixa 900 Deixa essa daí parada, pô Mano, não... Não trancar depois Deixa bem no cantinho, hein Isso Já era, é macha Moscou levou É assim que funciona Moscou é acertado Moscou os drac levam Certo, meu rapaziada? Lembrando, mano Quem quiser tá entrando na cidade As informações estão na descrição do vídeo Certo, IP, Discord, nome Tá tudo de mão Beijada pra você tá entrando na cidade 01 em questão de grau Moto, carro, rebaixado Essas paradas Confirmou Pra confirmar as ideias Que eu tava falando aqui Entendeu? Então encosta, rapaziada Tem kit aí? É Passa aí, passa aí Desce aí, passa Então encosta, meus parceiros Passa no canal do menor também Vai tá marcado na descrição Tá gravando os conteúdos do GTRP também Da rapaziada também Do pilote, MK Pedrinho Todo mundo que grava com nós Geralmente vai tá na descrição O canal dos caras Então encosta lá Dá uma fortalecida Deixa o comentário no último vídeo dos caras Certo, meus parceiros E aí é macho e boa, fio Nós não decepciona nas matas Cês já sabem, né Isso aí não é nenhuma novidade, mano Só em uns vídeos Outro que dá desacerto, mano O que acontece, rapaziada É normal Também não Não é tudo flores Pros draki, né, rapaziada Entendeu, parceiro? Se fosse flores O bagulho dava em árvore Ainda não? Fala aí O bagulho é louco O bagulho é louco, mano Olha lá Meio, meio, meio Você vai? Você vai mandar? Você vai mandar? O menor vai mandar, rapaziada Eu já vou ficar na contenção Porque se o dono for pau Eu já pego ele no carry Já vou deixar o carry preparado aqui, mano Olha lá O menor já é especialista, rapaziada Mas lapidou do zero, fi Isso aí não erra não Vambora Olha os caras ali Só de olho, só Já vou ter que pegar ele aqui antes, né Eu tô ramelando também Já era Ó, deixa eu ver se não tem ninguém que aguentando ele ali Opa, opa Opa, meu parceiro, beleza? Ô, amigão Ô, amigão Quanto você quer nessa X3? É, piloto É, piloto Boa minha, meu parceiro Ô, parceiro Pera aí, parceiro Quanto você vai nessa X3, meu mano? É, não, vento, não, moço Posso fazer um... Só posso dar uma volta nela com você na garupa? Ai, ai, ai Trava aí pra mim, irmão Oxe, com você na garupa, irmão Poxa Ninguém anda aqui, não É, tem sorte que nós ia roubar, viu, seu panguão É, foda, mano Oxe, mas não tinha aberto, não? Ou você errou? Não, na última eu errei, meu Puta, mano Mas ele já tava do lado, ia pegar É, ia pegar no pulo, mano Vamos ver aqui, ó Acho que tem alguma paradinha pra nós Opa, opa O que que é isso aqui? KTM, será? Será? M trecho? M trecho Mas, ó, tá vendo? Ó o tanto Zé Polvinho lá em cima, lá Não passa, não Calma aí, segura Ó, trouxe o Zé Polvinho aí PVP, ó É Tá vendo, rapaziada? O Zé Polvinho, só esperando, ó Mano, como pode o servidor ser assim, rapaziada? O servidor pode ter o Zé Polvinho, mano Tem um kit aí, parceiro Pra salvar? Tem um kit aí, meu mano Fala com nós Olha, tá vendo? O Zé Polvinho Ele achou que a moto era sua e foi embora Ó, tá voltando, tá voltando Pega no carro Vambora Mano, é muito Zé Polvinho Vai passando, tá passando ainda? Não, não Nossa, isso é muito Zé Polvinho, mano Como pode, mano Meu Deus do céu Capaz de vir atrás ainda Ixi, só se ele acha que ele é polícia e caguetou nós, parça É, né? Quer ver? Ô, é o Miau aqui, pô Sou Steve Para de mentira É o Miau, é o Miau da Bop Eu não perguntei Você tem que descer com a mão na cabeça, meu querido Mas sou polícia Não é nada Desci, vai É o Miau aqui, pô, amigo do coelho Desce logo, parceira Vou encostar É o Miau, nós é parceiro, Bilão Fica suave aí, ô Papa Mike Calma aí, parceira Cadê a Fox, tá por aí? A Fox A Fox tá por aí? Chama ela na rádio aí Fala pra ela que é o Miau aqui Que ela vai falar pra vocês me liberarem É o Miau, irmão? Irmão, eu sou polícia, amigo Cadê a Fox? Chama a Fox aí pra nós aí Chama a Fox aí Ela não tá aí, não? Então eu vou parar aqui, então Pera aí Mas vai ter ideia pra trocar? Vai ter ideia pra trocar? Vai, ô senhor Não, papo reto Papo reto Vai ter ideia pra trocar? Eu me conheço, pai Se tu parar assim, mano Quem que é você, então? Seu vulgo só Só pra me ver se eu reconheço Eu sei que saco Aí, mas vai ter ideia pra trocar O cara cagou eu tô lá Eu sei que o cara do mano Era a polícia lá, não era? Não, não Que coisa será que eu sou só pra lá trocar ideia, tá? Ô, mano Mas papo reto Vai ter ideia pra trocar mesmo com vocês? Posso confiar mesmo? Confia, mano E aí, menor Eu arrisco minha liberdade, menor Você quer arriscar a sua? Bora, velho Oxe, marcha Vamos embora? Não, eu vou confiar Olha lá, esse menor de trás Ele cai meu sangue aí, ó Tá vendo? Dá pra perceber pelo jeito dele falar, mano Tá vendo? Se você não botar isso Vai ter que dar fogo nesse escuro Aí, tá vendo? Ele quer... Ô, eu vou parar, então Aí, papo reto Vamos trocar ideia, então Pera aí, então Pera aí, tu vai chegar lá no peru Pera aí, né? Então vamos parar, então Vou parar, menor Vou parar, menor Paz, olha Eu vou confiar Não, vou parar, então Vou parar, então Vou parar Calma aí Não, calma aí Não precisa nem apontar arma, não Vou parar aqui Só deixa eu encostar certinho aqui Calma aí, não precisa nem apontar arma Tá suave Tu tá ligado, pô Eu já falei contigo Não tem nem nada de errado aqui, não É porque eu acho que eu tô pedido, entendeu? Se o seu papo reto Só tem ele aí, então Vou encostar É, rapaziada Vou parar, mano Vou tá solteando o G, mano Beleza, mano? Oxe, mas o que é isso? O G, mano, assim, mano? É só pela segurança, mano É só pela segurança, irmão Mas eu coloco a mão pra trás, né, mano? Não precisa algemar Não tem nada de errado, não, pô Tô suado Qual a situaçãozinha dessa Tiger aí, pai? É tua mesmo? A situação da Tiger? Aham A Tiger, eu peguei só pra levar o parceiro no hospital Que o amigo me emprestou ela Aí eu já tô indo levar pra ele lá agora Inclusive, ele tá até me esperando lá Qual o nome dele, mano? Do amigo que me emprestou? Aham Eu conheço só pelo Vugo Qual o Vugo dele? Mandelinha Mandelinha? Isso Entendeu Aí ele falou Leva lá o seu parceiro no hospital lá Que aí você leva ele Depois me traz a moto Aí eu só fui levar ele lá E já tô levando de volta a moto Entendeu Mano, é porque tinha um corpo ali, tá ligado? A gente meio que associa uma coisa Ah, não Não precisa associar, não Associação, não Você é doido, não Jamais Pode confiar na tua palavra, então? É isso? Pode Oxe, já Mas eu vou fazer alguma coisa com o corpo ainda E como que confia na sua palavra Sendo que você tava mentindo que era polícia? Não É que eu achei que é o seguinte Eu falei, não É que eu sempre tenho essa brincadeira Com o comandante Eu falo Eu sou o miau Aí o comandante já fala Ah, ele é Entendeu? O comandante já me conhece, entendeu? Aí eu faço a brincadeira O comandante da BOP, da Peto, da onde? O comandante da BOP mesmo O geral, o Bob Lee Ele é parceiro meu, amigão Ah, pode crer Aí ele já conhece Ele fala Ah, é o Gustavo que faz a brincadeira já, entendeu? Aí ele sempre deixou embora Demorou, fechou, então Entendeu? Certinho? Sem novidade aí, né? E aí, Juca Libera esse aí ou não? Mas calma aí, calma aí Essa moto aqui é do Rick Cachorreira Não é nem do seu e nem dele É do parceiro dele Ele foi lá, ele só emprestou pra me buscar o parceiro Levar o menor no hospital aqui Aí, mas é o seguinte, mano Se a gente pedir pra encostar, tu encosta Tu vê que tem papo, né, mano? Não, agora já era Já gravei a voz de todo mundo Já tá ligado Sem erro Posso estar com a K47 que eu paro É, se tu correr Não, agora Não, tá ligado Não, agora já era Aqui Eu vi uma maldade no menor aí atrás Aí que ele queria me... Meu bagulho, entendeu? Mas tá em paz Obrigadão aí Tamo junto, hein Muito obrigado Se eu tiver dinheiro eu mandava uma bonificação Mas tô duro, mano Não, bonificação, tá ligado Meu parceiro Tá bom Ele só tirou as mishas Já vamos pegar mais lá na garagem Só tinha... Acho que eu tinha sete mishas Seis mishas Já pega mais quarenta lá Porque hoje a noite vai render ainda, filho É oito horas ainda Você tem arma lá pra pegar? Tenho, tenho Ah não, mas é bom nem pegar arma também, não, mano Você vai ter só fuzil, né? É Fuzil é mó goela Ficar andando nem pá, não, mano Não, mas não fica no peito Aquela lá, automática Ah, então já era Então já pega Então já pega Enquanto eu pego as mishas Já vai pegando a arma Já era, faz completo Vai trombar um pangão Ó, bicuda, bicuda Nossa, errei, mano Oxi Como que esse cara caiu, rapaziada? Olha aí, o mano ainda parou Lá, perguntei as pernas, parceiro Você deu um tranco Lá, ele Oxi, não sei como você caiu, mano Tem que segurar aí Fala que os caras vão roubar a Tiger, né? Fica, né? Nem precisa pegar arma, não Só fica, não Rouba só nas mishas Eu vou só pegar o carro aqui Pega o toque Vou pegar as mishas rapidão, rapaziada Minhas mishas tá tudo divididas, mano Tem um pouquinho cada carro, rapaziada Tem outros com os parceiros ali, mano São umas 4 mil mishas Então o misho não falta pra nós, rapaziada Já tá ligado Vocês nunca vão ver vídeo em mishas faltando por causa de mishas, rapaziada Isso aí você pode ter certeza Ó, já pega lá o 40 Que faz completo Sem miséria, rapaziada Entendeu? Ô, mano, ô, mano Você não quer comprar a G&R, não? Tô duro, irmão Se tiver dinheiro Cadê, mano? Vai quebrar a moto, louco Pega lá, pega lá Entendeu, rapaziada? Deixa ele pegar a arma Acho que ele vai pegar a arma Sei lá o que ele vai pegar E... Por enquanto já vai deixando o like, certo, meus parceiros? Deixa o like aí Passa no canal dos parceiros Vai estar na descrição Fechou, rapaziada? Então fazendo a nossa açãozinha VIP, 1000 Grau Ultimate Ou 2K no seu pix, rapaziada Top comprador leva 1,500 pra casa, certo? 500 reais em bilhetes premiados disponíveis aí pra vocês, certo? Então, primeiro comentário fixado é o link Faz sua fézinha Clique e participa Só ganha quem joga, rapaziada Entendeu? É macho e boa, fio Tem nada, louco Vambora Passou o kit? Tá Pronto Ó o cara ali, quase morre Vai, vai, vai Sobe, sobe Que tá vindo Ó, ó o Zé Povinho já vindo Entendeu, rapaziada? Você tem que ganhar de longe a maldade, mano Às vezes é o dono da moto Às vezes, entendeu? É alguma coisa de... Ó aqui, ó GLE XC, gente Parece que é de polícia Deixa quieto isso aí XC, mano O cara vai vir pra de nós Será, rapaziada? Ó, ó, ó Ó o cara vindo da maldade Tá vendo? Cara, não tem o que fazer não Nessa cidade aqui É muito Zé Povas, rapaziada É muito Zé Povinho, mano Os caras gostam muito do seu cachiro, mano Entendeu? Qualquer coisinha já é motivo Dos caras terem te matando Vamos ver aqui no Vanilla Se tem alguma coisa aqui Opa, 310 aí 310, 310 Manda que eu já pego no carry Opa Tá fácil Tem gasolina Ah, não Não acredito Golete Ali no Vanilla tem muito cara, mano Aqui, ó Chega mandando Chega mandando Não, não É aqueles caras É aqueles caras É aqueles caras Vambora É muito Zé Povinho, mano Muito Zé Povinho Não tem como não, mano Nessa cidade aqui, mano Manda a chave, filho Peguei 40 Só pra Só pra abrir o jogo, filho Aqui, ó Vou mandar na 07 Deixa eu mandar Deixa eu mandar Manda aí, manda aí Deixa eu mandar Que aí eu chego perto, rapaziada Porque Senão vai que passa Na moto errada Já era, filho Completo 07 07 vai vir pra nossa, filho Mais respeito, rapaziada A alma tá só começando, filho Tem só uma moto lá Mas agora já tem outra Nós já vamos buscar mais uma Entendeu? E vocês sabem que é forração, filho Sem erro aqui com nós Certo, meus parceiros? Vambora Nossa Tinha logo um Zé Povinho Lá, BM Tinha meio que limpar, não Já era? Então é macho, bigode Isso é louco, rapaziada Mais respeito com os caras Certo? Tem que respeitar os ladrões de luxo, rapaziada Que só acerta os trampões, filho É de 300 pra cima, amigão Nós não queremos menos que isso Entendeu, rapaziada? Já vamos pra mata Já que tem uma moto lá em cima Só não lembro qual moto que era, mano Não sei se era Se era Twister, mano Não lembro que moto que era Meia, meia Não sei Mas já tem uma lá Então já Agora já é duas com essa daqui Entendeu, rapaziada? Então já tá fazendo completo Meus parceiros Já é duas, já, mano Ixi, olha os polícias Os caras aí Eles é doido pra enquadrar nós, rapaziada Só se eles ouvirem minha voz, mano Já era É enquadro na certa, rapaziada E não passa batido, não É um ou outro, mano Vocês viram aquele caso Da polícia ali que parou em nós? É raramente, viu, rapaziada Não vai se enganando, não Que é mamão pra nós O bagulho é louco, mano Por isso que eu fico meio com receio de parar Entendeu? Nossa, o menor Deu na cerca, parça Foi o que é isso aí? Foi bicho? Foi o que? Girafa? Foi o que? Zebra? Tem kit não? Passa o kit aí Passa o kit aí, meu parceiro Vambora Ó, tem zépolvinho vindo aqui, rapaziada Tem zépolvinho vindo aqui Não sei não, hein Acabou de passar uma 4x4 ali, mano Deve tá ganhando nós Vou vendo ali se... Eita, vai passando a minha moto Vou vendo se a moto tá aqui ainda, rapaziada Será que tá aqui, mano? Ixi, tá nada, filho Já levaram pra longe, já Só vai ter um, então Por enquanto, rapaziada Tá suado Três, na verdade, né Com a Tiger, né Se for contar Que a gente tá usando como cavalo Tem três Vai ter três, na verdade Macha Tem que ser mais rápido Que os caras tão roubando Ou tão guardando Sei lá o que tá acontecendo, mano Mas também nós demorou pra caramba, né Porra Nossa, fez mó cena, mano Mó corre, pai Com aqueles polícia aí Foi pegar a missa Ixi, mó cena, mano Vambora Vai ter umas aqui, ó Agora não vai trazer só de luxo, filho Acompanha Só importação É, só procedimento Esse dia tava trazendo Era a moto do Japão, filho Carro do Japão, quer dizer Inovação, né Lá do Paris Saint-Germain Busquei, filho Isso é louco Só Aqui, ó Nivuzão Ô, parceiro Não tem ninguém dentro Vai ser Passa a missa Ou passa o kit Passa a missa aí Entendeu? Cada um faz uma coisa, rapaziada Um vai passando a missa O outro vai passando o kit E faz completo, filho É assim que os ladrões de luxo trabalham Rapaziada Entendeu? Sozinho, mano É difícil de trampar, rapaziada Vocês veem Quando não é gravar sozinho Indo pro trecho, mano É difícil, parça Você tem que deixar a moto lá Ir de a pé Aí, às vezes, aparece Zé Povinho Você tá no... Ixi, aí, ó Só fala em Zé Povinho Que radiou, mano Acabou de passar, mano Algum bagulho Deitou na nossa, Nivu Macha? Vambora, filho Nivuzão, rapaziada 24 esse daí, hein, mano 23 Ó, só falar de Zé Povinho Que radia, mano Parece que Palavra tem poder, né, rapaziada O que você fala Você atrai, mano Entendeu? Já vamos encostar aqui, mano Sempre esperto, rapaziada Ó, pra quem rouba Já pega essa daí, mano Você já Vai sempre olhando pra trás Ver se não tem ninguém Vindo na boqueta Pra te pegar, entendeu? Vai sempre olhando, mano Nós que sempre olhamos Ainda caem nas Caem nas paradas dos caras Imagina quem não olha Então já Já pega essa já, mano Vai sempre olhando O carro tem que deixar no corredor Ô, carro Vem mais Pode ir mais Pode deixar Deixa ali na frente Pode ir, pode ir Aí, aí Deixa aí mesmo É, macha Só deixa um espacinho Pras motos Já era Vambora Entendeu, rapaziada? Já tem três coisas roubadas Aqui na mata, mano É só nós fazer mais um Mais um completinho Que vai forrar, mano Entendeu? Não precisa de muita coisa, não Macha Macha e boa Só macha Nívelzão 23, 24 Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui pra baixo Aqui Vamos tá vendo Aí, food tinha alguma Aqui tinha alguma coisinha também, né? Mas é saveiro Carrinho baixo Não é nem gosta Nós só gostamos dos importados Só os de luxo, né? Só os de luxo É isso mesmo Vamos ver aqui É, entendeu? Falou certinho Ó, ali não tem Aqui dentro Aqui, mano Mas tá berrado ali, né? Tá assim, mano O jogo Nossa, o cara usando um hack, mano Vambora daqui Que tá berrado Os menor Os menor É tudo emocionadinho, mano Os menor Não deixa passar nada A batida, não Aí, ó Ô, polícia Ó, assalto ali em frente A concentração ali, mano Assalto? Nossa Caguetou mesmo Nossa Nossa Olha lá os menor Passou, passou Vou logo aguentar mesmo Poucas Pô, nega ali vermelha Ali, ó Da Alpinestars Ali, ó Da Alpinestars Tá junto Tá junto Pode abordar aí todo mundo Eu gosto do salseiro, meu parceiro Vambora Não, esses menor aí Por isso que eu cagueto Ah, meu Modo de trilha Cagueto mesmo Esses menor aí Eles deixam passar nada A batida, não Eles abordam Não quer saber de nada Não respeita nem Nossa caminhada Que ainda tem no crime aí Então tem que aguentar mesmo Entendeu, rapaziada Essa é a brincada Que tá chegando agora E tá tudo descontrolado Tudo emocionado, né É Ô Ô, parceiro Tá tendo vários assaltos Lá na consi Lá, mano O Bop tá trocando tiro lá Ô Seu Seu maldito Nossa Eu pego esse cara Eu mato ele, mano Ó Tá tendo logo o exército Agora, né Aqui no mil grau, mano Mó parada Os caras colocaram Foi o exército Nas pistas, mano Pra parar os draki Só o exército mesmo, né Pra parar, né Só o exército Pra parar nós Aí, parceirinho Você quer que eu saco aqui Ou você vai só seguir o protocolo Ei, amigão Você quer que eu saco aqui Ou você vai seguir o protocolo Já sabe o que tá acontecendo aqui Ok Você quer Você vai querer mesmo Ou você vai só seguir o protocolo Você já sabe o que tá acontecendo Ou você quer que eu pane você aqui Você entendeu Para de ser maluco, cara E aí E aí, amigão Você vai querer que eu saco mesmo É você não, parceiro Que me ajudou lá em cima, mano Não, já vai Já vai abrindo Segue o protocolo É sério, cara Não foi você que me ajudou É sério, cara Parceiro, quietinho Ei, menor Não saca Calma aí Você vai querer que saca mesmo Caralho Saca, pô Vai, tio Abre o bagulho aí, parceiro Tá moscando, João Abre o bagulho, pô Tá entendendo o que tá acontecendo aqui, não, rapaz Abre o bagulho aí, vai Não, mano Vai abrir, não Vai abrir, não Ei, menor Pra eu matar, menor Pra eu matar Vai abrir, não, parceiro Abre a moto, meu truta Vambora, tio Vambora, vambora Abre a moto, rapaz Ó, o Zocão, o Zocão, menor O Zocão, menor Vambora, vambora, menor Vambora, menor O Zocão, menor Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Tem um bom cachete aqui ainda Nossa, parceiro O cara pagou pra ver, João Você viu Isso que é foda Quando os caras pagam pra ver Aí vai sacar o quê? Só se for com o dedo mesmo Pra dar a voz ali Colocar o dedo embaixo da jaqueta aqui, mano Vamos no meu app ali No Mac ali Pegar a mochila Puta, mas é mó cena ir lá, né, mano No rápido Será que... Então vamos lá, então Vamos lá, rapaz Nossa, logo os coxos aqui, hein Opa, pelo jeito Tem um foguete aqui, hein Aí, ó Tá vendo? Não precisa nem pegar a arma, louco Aí, ó O bagulho já acontece naturalmente Duas Olha lá, outra ali na frente, ó Na guarda S Já vai buscar outra Passa o kit aqui Que eu passo a missa Ih, usou cão Usou cão, mena Opa Não Tá suave Calma aí, mena Não, corre não Tá suave Vai tomar Levanta a mão Ai, desculpa, desculpa Não precisa nem algemar Tá suave, senhor Vou encostar aqui, ó Tá em paz, senhor Não precisa nem algemar, entendeu? Você dispara aí Não, não tá armado, senhor Disparo não foi nós Não sei Não sei de disparo, senhor Mas tá sem arma, senhor Não tem nada, entendeu, senhor? É certo É certo Mas é trabalhador, senhor Nossa, tô cheio de micha, rapaziada Pera aí, senhor Não precisa algemar, não, senhor Não tem nada de bel, não, mano Não, pera aí, parceiro O que que é isso aí, meu mano? Ô Libera, libera, libera Deixa eu pegar as coisas Não, mas pera aí Como é que é? Tô pegando, tô pegando aqui Não, ô, senhor Não pega o bagulho, não Pega o bagulho, não Tá no correzinho sem arma, senhor Vários caras armados atrasando vocês Tá quietinho a nossa micha Ô, sai do meio Sai do meio, senhor Vou te algemar Ô, nós tá suavinho trampando Nas michas quietinho Sem dar tiro nenhum Vai, sai do meio Sai do meio Ô, senhor Ô, senhor Os caras estão dando um tiro aí Vocês vão atrasar nós Nós tá nas michinhas quietinho Mas, ô, as michinhas As únicas que eu tenho Pra fazer a paradinha Eu só acho que tá tendo um tiro ali Tô matando polícia Senão eu te levava Ah, então vai lá, então Deixa pelo menos uma Pra nós levar essa moto aqui Pelo menos uma Ah, vai agredir o motoboy Vai agredir o motoboy, né É, esses caras É mó opressor, mano Vambora Nossa, mas tá suavinho Da big liberou Pelo menos Mano, ele está se livrando de umas hoje Rapaz Tô furada hoje Mano, eu não tô com sorte hoje O problema é hoje, mano Hoje não tá bom, mano Mas vamos lá Vamos trampar, né Agora tem que ir lá na garagem Buscar mais michas Aí, ó Aí, ó Roubando iFood aí, ó Esses caras aí Tavam oprimindo nós aí, parceira Tavam oprimindo, né O que que você falou? Mata ele Mata, mata melhor Mata, mata esse cara aí Vou matar, vou matar Ah, vai Olha esse Mano, queria ter uma arma, mano Queria ver se os caras falassem isso Quando eu Tinha esse cara na cara deles, mano Você tem arma na garagem lá? Oi? Na garagem tem, mas tem que pegar a mochila Então, nós passamos, eu compro a mochila Pode passar Eu já coloco um shell ali E você já depois Você já pega a arma lá Pazera Vamos ter que pegar a arma, mano Tem muita gente pagando pra ver hoje Tá muito salseira, mano Perdemos agora, acho que umas 30 e poucas michas pros polícia ali, rapaziada Então é só desacerto, mano Vai ter que andar armado mesmo Não tem jeito Deixa eu salvar aqui a parada Tá acabando a gasolina da moto, mano Tá tudo dando errado hoje, mano Meu Deus do céu, mano Tá tudo conspirando pro errado, rapaziada Tudo, mano Você tá doido Não, não Essa é louca, desanimar nada Vamos aqui, ó Nós já comprou a mochilinha Pega a arma e já segue o trampo, filho Sem erro Sem erro nenhum, né, minha rapaziada Você que curte o vídeo É um dia da IPG, mano Já deixa o seu like, certo, rapaziada Fortalece o seu like e o seu comentário Que ajuda bastante pra nós Tá trazendo mais vídeos como esse, rapaziada Entendeu? Mais vídeos de drag, entendeu? Ó Nossa, ó, mano Olha, vamos passar aqui pra comprar Vai lá, compra lá que eu já vou colocando um shell aqui Compra pra mim também, mochila Vou colocar coisinha besta no tanque, rapaziada Só pra nós chegar na garagem e depois voltar, mano Entendeu? Só pra chegar Mano, o bagulho tá louco hoje, rapaziada Falar pra vocês, mano Não tá fácil de roubar hoje no mil grau Muita gente Acho que a cidade tá com 300 pessoas, rapaziada Então, mano É muita gente Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Acaba que vira um salseiro, meus parceiros Vira muito salseiro, mano Entendeu? Vamos na garagem lá Vamos pegar um... Vamos pegar a arma do menor Nós já roubamos na arma mesmo, entendeu? Não precisa nem pegar, micha Macha, macha Aí, os caras vão roubar nós Os caras vão roubar nós Tá suave, tô armado aqui Fica suave Ó, tá vendo? Já falei Os caras já... Vai, os seus mundos amole Desce da barada aí, vai, tio É o quê, parceiro? Desce do bagulho, caralho Vai Descer da moto? Vai, 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 vai Não, demorou Leva aí Não tenta não, tio Não tenta não Vou tentar o quê, bichão? Leva aí Tá firmão A moto é sua, bichão Leva aí Nós é lá do desmanche lá, quebada Pode levar o bagulho Aceita aí Ah, suave Ixi, te dá dever o bagulho Nem é nossa Vai dar dever Leva essa levada Acho que foi a DM, então, parceiro Não foi nós, não É a DM, né, Gustavo Nós não foi, não, parceiro Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, fez completo Fez completo Nossa, parceiro Foi logo atropelado, irmão Nossa, os caras são feios de mim Nossa, os caras são muito feios, irmão Você é louco, parceiro Olha lá Passou pro P2 ainda, ó As ideias Rapaziada Os caras veio roubar nós, mano Foi logo atropelado Ô, parceiro Pera aí, parceiro Esse cara nem vai parar Vai achar que é assalto Ô, parceiro Pera aí, pera aí, meu mano O que que é isso? Vou tentar roubar logo Algumas moldas daquela carretinha ali Rapaziada Os caras vêm roubar nós Foram logo atropelados Morreu pra prender, fi Entendeu? Esses caras tem Mais do que morrer mesmo, rapaziada Nossa, mano Tudo trancado, rapaziada Se eu tivesse alguma paradinha, mano Uma micha, mano Nossa, eu vou tentar levar esse carro aqui, rapaziada Vou ficar aqui Tentar ganhar só na voz, mano Vamos ver Mas, mano, infelizmente, rapaziada A gente tá vendo que hoje tá tudo, mano O problema é hoje, rapaziada Não é nada Hoje tá sendo o pior dia, mano Eu tô gravando esse vídeo O mesmo dia que eu gravei esses que deu errado, rapaziada E ainda tá dando tudo errado, mano Não tá acertando Mentira Mentira isso aqui, mano É miragem É miragem É miragem que eu fiz isso aqui Mano, olha isso, rapaziada Roubamos a carretinha com duas motos, mano Mano, eu vou ter que só Calma aí Nossa, mas tá muito bugada a carretinha Ó, vou soltar ela Soltei Não, soltei Nossa, soltei nada não Nossa, mano Ó o dono vira Ó o dono vira Da carretinha Mano, tá muito bugada essa carretinha, rapaziada Olha isso, mano Nossa senhora, meu parceiro Mano, tá muito bugada Para aí, mano Perdeu, perdeu, irmão Já era Já era, parceiro Deixou aberto o Moscou Os Drak leva Moscou os Drak levou, fio Não adianta vir atrás, meu parceiro Sai fora, tio Vai morrer Vai morrer Vai ficar seguindo Vambora, rapaziada Vamos meter marcha, mano Moscou levou, rapaziada Que explodiu a carretinha Se não tivesse o Cateada, mano Nós teríamos vivido muito Nesse assalto, hein, rapaziada Mas tá suave, mano É, não deu muito certo, rapaziada Vocês viram Fomos roubada É polícia Dois em quadro, meus parceiros Dois em quadro, mano Mano, nós tá com muito azar hoje, rapaziada Mas é o seguinte Vamos tá finalizando a televisão por aqui Infelizmente não é o nosso dia, né, rapaziada Eu vou até pedir desculpa pra vocês Que não deu pra fazer aquela matona Que vocês curtem mesmo Mas tá ligado, rapaziada Pelo conteúdo ficou top, certo? Então, é nóis Tamo junto Valeu, falou e fui Nossa tropa hoje chega incomoda Pesado nas cordas gelado de Ice Se é extreme, nós nada na nota Tô ganhando em dólar e gastando em nave Tô no corre, mas não tô atuando Tô pela coroa, meus filhos é minha base Uma goma de frente à lagoa Pra ficar de boa no meu fim de tarde